Fala turma! Quem fala aqui é o Antônio China, sou músico percussonista e professor de percussão há mais de 15 anos. No início da minha carreira, eu acreditava que eu ia aprender a tocar todos esses instrumentos sozinho. Eu acreditava que vendo um vídeo, assistindo um show, assistindo um espetáculo, pegando uma dica aqui de um amigo, eu acreditava que eu ia aprender a tocar tudo sozinho. Então, chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Dentro de mim tinha uma força enorme querendo crescer, querendo avançar, mas eu não sabia para onde ir. Tudo que eu tocava, todas as levadas que eu tocava, eu sentia que faltava algo. Eu achava que estava faltando algo que não estava completo. Sempre que eu ia tocar uma levada de coberto, uma levada de timbales, uma levada da guira, eu sentia dificuldade, eu achava que faltava um piso, que faltava um alicerce, eu achava que faltava tudo isso. Eu fui tentando aprender, pegando uma dica aqui, assistindo um show, mas quando eu ia tocar, faltava alguma coisa. Foi aí que eu dei um basta, eu falei para mim mesmo que iria parar e iria realmente estudar e aprender esse instrumento de verdade. Então, foi aí que eu comecei a investir em cursos, foi aí que eu comecei a comprar videoaulas, foi aí que eu comecei a pesquisar métodos, ir a fundo e aprender a tocar esse instrumento. Eu senti uma grande dificuldade em juntar as congas com o simples cobel. E hoje eu vejo que é a coisa mais simples do mundo, a coisa mais fácil do mundo. Por que eu não conseguia juntar conga com cobel ou conga com aguira? Porque eu não tinha base, gente. Então, todo mundo precisa, acho que isso serve para tudo na vida. Ninguém constrói uma casa pelo teto, a gente tem que construir a casa, tem que fazer o alicerce, tem que fazer as paredes e depois fazer o teto. Eu já queria fazer o teto e faltava base, por isso que eu não tinha swing. Eu tocava, sempre faltava alguma coisa, isso sempre me incomodava. Para fazer uma simples levada de conga com cobel, era a maior dificuldade do mundo. Você quando aprende as técnicas desse instrumento, quando você começa a praticar os exercícios, a praticar as levadas mais simples, as levadas básicas, aí você começa a aprender a tocar o instrumento de verdade. porque você vai estar subindo aí durante toda a sua vida, durante toda a sua carreira, uma escada. Então, você vai estar subindo degrau, primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, e assim você vai longe, porque você tem uma base sólida. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não conseguia tocar uma simples levada como essa aqui, ó. Colbel e congas, um exemplo. Uma simples levada como essa, eu não conseguia fazer. Para você tocar esse instrumento e evoluir mesmo, e tocar mais de 100 levadas, você precisa conhecer as técnicas. Existem seis tipos de técnicas, onde a gente aplica nesse instrumento, também as levadas base, tá? As levadas mais básicas, e aí a gente vai subindo degrau por degrau. Vou dar mais um exemplo a você. Eu vou tocar aqui, a conga, e vou fazer uma clave no pé. Essa era também uma grande dificuldade que eu tinha de juntar, e eu não sabia como juntar uma conga com a clave no pé. Vou te dar mais um exemplo aqui. Um, dois, três, quatro, um... Essa também era uma levada muito simples, que eu não conseguia fazer. Uma levada muito simples, que é uma base do tumbal com a clave dos três. Então, eu não conhecia, eu não conhecia as técnicas, eu não conhecia as levadas base. Por isso, eu não sabia, depois que a gente conhece todas as técnicas, todas as levadas base, aí sim a gente vai começar a subir degrau por degrau. Eu preparei um material muito especial pra você, onde eu explico todo o passo a passo, todas as técnicas, todas as levadas bases, mais de cem levadas pra você tocar nas congas, tocar com duas congas, tocar com três congas, levadas pra você utilizar congas com cobel, congas com clave no pé, congas com aguira. Eu gostaria que você assistisse depoimento de alguns alunos que já estão fazendo o curso de congas comigo. Fala aí, pessoal. Meu nome é Rodolfo, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou aluno do curso de congas, timbal, percuteria do professor Antônio China. O China, sim, sensacional, cara. As aulas do China são excelentes. Ele tem uma didática muito apurada, assim, muito fácil de você aprender os ritmos, as levadas. O meu vocabulário musical aumentou de forma que eu não esperava, no curto espaço de tempo, né? O China, ele não trava, assim, ele não segura conhecimento, ele passa mesmo. E, assim, eu só tenho a agradecer o China pelo conhecimento que tem passado. Pesquisando ali na internet, encontrei o curso de congas online do professor Antônio China, que, na época, observei aquele anúncio, prometi uns 101 levadas diferentes. Falei, opa, se isso aqui for de verdade, legal. Mandei um zap na hora para o número que eu estava olhando o contato. Fiquei surpreendido, porque o próprio Antônio China me respondeu. Falei, nossa, velho, o cara que, para mim, era um mega artista conversando comigo no zap. Fechei negócio com ele, comecei aquele curso, eu trabalhando durante o dia, fazendo a minha faculdade à noite. Tinha, em média, 30, 40 minutos do dia ali para desenvolver alguma coisa, desenvolver um treino. Cada levada é explicada passo a passo, cada técnica com muita paciência, muito carinho, cada vídeo que o professor grava. Eu estou muito feliz, eu estou escrito, estou aprendendo, desenvolvendo minha técnica, aumentando meu repertório de ritmos. Então, para mim, está fenomenal. Sou muito agradecido ao professor Antônio China e, a cada dia, evoluindo e aprendendo mais. As aulas são muito bem explicadas, as anotações sempre estão do lado ali, como o professor mesmo fala. E é assim, galera, vamos aí, se estiver pensando aí em adquirir, adquira, que eu recomendo aí. Um curso muito bom, galera. Esse curso, ele é à distância. É aquele tipo de curso em que você adquire o conteúdo e assiste no momento em que você pode, no momento em que você quiser, que você escolher. Portanto, eu recomendo que você que gosta de estudar, não somente ensaiar ou tocar, mas também agregar valor, faça esse curso. Você não vai se arrepender. O curso, eu considero maravilhoso, porque as aulas são muito didáticas. O professor tem uma didática muito grande, é muito paciente, tem as partituras, tem a música base para você seguir ritmo a ritmo. E são 101 levadas de congas para você aprender. E não tem idade para aprender, não. Olha, a minha idade, eu estou aprendendo. Então, não tenha idade. Faça você querer e ter boa vontade e muita perseverança. E aí você vai virar um percussionista como você sonhou sempre na sua vida. Foi um ótimo investimento, não me arrependo. O professor China é um professor sensacional. O cara que ensina da melhor forma. Não tem como você não aprender da forma como ele ensina no curso. É tudo bem explicado, a forma correta, a postura no instrumento, pegada, as técnicas, aquecimento. Um curso top. Eu quero dizer a você que está inseguro, que está indeciso, né, do curso com o Antônio China, curso online, curso de compra. Eu quero dizer a você, cara, que não perca tempo. Vem porque é bom. Eu, iniciante, não conhecia nada dos instrumentos. Me inscrevi e nesse período aí eu já aprendi muita coisa, as técnicas, né. A didática do curso é muito boa. A paciência do mestre China em explicar passo a passo, dá tranquilidade. Então não perca tempo, meu amigo. Cai pra dentro. Vem porque você não vai se arrepender. Já são mais de 500 alunos estudando as técnicas, estudando comigo. Eu também tenho um grupo de WhatsApp com todos os alunos, onde eu vou tirando todas as dúvidas de cada aluno. Tá, gente? Sempre que vai surgindo uma dúvida em cada vídeo que o aluno vai assistindo, eu vou tirando todas as dúvidas desse aluno. Agora eu queria falar um pouco da minha carreira. Eu toquei no Rock in Rio com o Pepeo Gomes em 2015. Fiz o Carnaval de Salvador com o Wesley Safadão também nesse mesmo ano, 2015. Fiz um Carnaval também em 2016 com a Márcia Felipe. Toquei muito tempo, acho que uns dois anos aí com o Gabriel Diniz. Toquei com muitas bandas bales, milhares de bandas de forró, gente. E também tenho meus projetos. Eu tenho um projeto chamado Roda de Timbal. Também eu tenho um workshop, que é um workshop do Antônio China, onde eu viajo todo o Brasil. Eu fui pro Chile dar aula, eu fui pra Argentina dar aula, eu fui pro Uruguai. Agora há pouco me chegou mais um convite pra dar aula em Marrocos. Eu também tenho um canal no YouTube com mais de 34 mil inscritos. Onde eu tô sempre dando dicas nesse canal aí, tá? Então se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, o trabalho do Antônio China, se inscreve lá no meu canal no YouTube. Agora chegou a hora de você ser um grande músico de verdade, um músico respeitado, um músico que sabe falar das levadas, que sabe explicar e que no futuro vai até poder dar aulas, porque agora você tem conhecimento de verdade. Eu vou disponibilizar esse curso pra você por apenas 12 parcelas de R$39,70. Olha, vou falar mais uma vez. 12 parcelas de R$39,70. 15 vagas, tá gente? Serão 15 vagas só e os 15 primeiros vai levar mais dois cursos. Eu vou te dar mais um curso de percuteria, olha, esse curso é muito valioso. E também eu vou te dar mais um curso de timbal. Olha gente, você vai comprar um curso de congas completo, onde você vai aprender a tocar todas as levadas de congas, tocar congas com cobel, congas com aguira, congas com clave e ainda vai levar mais dois cursos de bônus. Você ainda vai levar um curso de timbal completo e ainda vai levar um curso de percuteria. Adquira já esse curso e não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás sem ter material pra estudar, tá? Achava que tocava alguma coisa e realmente eu não tocava nada. Então não cometa esse mesmo erro. Aí, adquira agora esse curso, tá? Clique aqui embaixo, onde tem o nome Comece Agora, tá? Clica agora e você vai ser direcionado pra minha página, que é uma página muito segura. E lá você pode passar o seu cartão ou você pode também imprimir um boleto e pagar em qualquer casa lotérica. Olha, eu vou te dar sete dias de garantia. Então você vai adquirir o curso, você vai estudar o curso durante sete dias. Se em sete dias você realmente não aprender nada, se você realmente ver que esse curso não é pra você, você entra em contato comigo que eu te devolvo todo o seu dinheiro e não vou ficar chateado, não. Você só vai ficar com o curso se realmente for para lhe servir. São aulas gravadas dentro do meu site, onde você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pode ver e rever as aulas a hora que você quiser, onde você estiver. porque você pode assistir o curso pelo celular, notebook, computador e tablet a qualquer hora do dia. E assim que forem surgindo as dúvidas, você me chama no grupo de WhatsApp. Todos os alunos estão no grupo de WhatsApp. E assim que forem surgindo as dúvidas, você entra em contato comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Adquira já esse curso e não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás, sem ter material para estudar, tá? Achava que tocava alguma coisa e realmente eu não tocava nada. Então não cometa esse mesmo erro. Adquira já, tá? Clica aqui embaixo em Comece Agora e te espero no meu curso de congas com mais de 100 elevadas. Um abraço do parceiro Antônio Schenach.